Olá pessoal, tudo bem? Nelson Ribeiro aqui do canal Nelson Ribeiro, trazendo mais aí uma notícia, né? Nós estamos vendo aí que um pai não vacinado perde temporariamente os direitos de ver o seu filho no Canadá, né? Antes disso tudo, peço aí que você possa se inscrever no nosso canal, clicar aí no sininho das notificações e assim que tiver um novo vídeo você possa ser avisado ou avisada para curtir aí os nossos vídeos aí, né? E se você, por alguma aventura aí, quiser nos apoiar, quiser nos ajudar, tem um apoia-se aí embaixo, aí você pode ajudar aí com qualquer valor, né? E deixa o seu like aí para ajudar que esse vídeo aí possa chegar a mais pessoas e se inscreva aí no canal. Pois bem, a tendência aí da justiça, a tendência da justiça estatal, né? Vim com tudo para cima do cidadão, ela é muito notada, né? Ela é notória, né? Nós vemos aqui que no Canadá já começou aí uma suspensão aí, né? Por um pai que não tomou aí o imunizante, né? A ser impedido, né? De ver o seu filho aí de 12 anos de idade, né? Tudo começou porque ele queria ali prorrogar ali, né? A estada com o seu filho ali, né? Nas festas de fim de ano, né? E a mãe questionou, foi a justiça, né? Para ver, questionando aí que ele ficasse mais tempo com o filho, né? Que é um direito do pai, né? A mãe cuida, mas o pai também tem um direito, né? Inclusive esses que são pais separados. A justiça descobriu que ele não tomou aí o imunizante, então a justiça aí achou... A justiça achou que era melhor que ele não convivesse com o filho, né? Então aí a justiça determinou que até fevereiro ele não tenha contato com o filho, a não ser que ele tome a vacina, né? O obrigando aí o homem aí a ter que tomar aí o imunizante, né? Talvez por suas convicções, ele ainda não tem muita certeza. Há muitas pessoas que ainda não têm certeza, né? Desses imunizantes. Então se não querem se vacinar nesse momento, até que tenham certeza que realmente os imunizantes funcionam, né? E esse pai aqui, então, como ele não foi imunizado, né? A própria mãe aí levou o caso à justiça, né? E mostrou para a justiça também que ele não havia se imunizado. Então o juiz determinou que ele... O juiz achou por melhor, né? O juiz sabe o que é melhor para o seu filho, né? Então o juiz achou que ele não deve visitar o seu filho, né? Então nós temos aqui dois fatores, né? Que podem influenciar muito num longo prazo na vida dessa criança. Ao longo prazo, não a curto prazo, mas ao longo prazo. Ao longo prazo, a tendência desse menino se revoltar aí contra a mãe dele, não se revoltar num termo assim, eu posso dizer causar qualquer tipo de violência, não, não é nada disso. Mas num futuro muito próspero, muito próximo, é mais provável que esse filho, quando ele tiver uma maturidade, ele tiver uma idade, ele tiver um poder de escolha, aí quando ele tiver os seus 16, 15, 16 anos, a tendência dele ir morar com o pai dele é muito grande. Por quê? Porque a mãe dele colocou um obstáculo dele no poder ver o pai. Hoje nós vemos inúmeros aí, inúmeros jovens, inúmeras pessoas, que não conheceram seus pais, né? A mãe, ou o cara abandonou, né? O cara abandonou a mulher ali quando descobriu que estava grávida, ela teve que criar o filho sozinho, ou muitas vezes a mãe não deixa com que o pai tenha contato com o filho. Muitas vezes o pai, muitas vezes, não quer ir atrás do filho pra conhecê-lo, pra ver como é que ele fica, pra dar uma assistência. Com medo, muitas vezes, aí da pensão alimentícia, né? Que é a única coisa que realmente dá cadeia, enquanto você não pagar, você não sai, isso é uma realidade. Então, muitas vezes, muitas crianças aí estão, não têm contato com os seus pais, então não têm uma referência paterna, muitas vezes, pra poder não entrar aí no mundo do álcool, das drogas, enfim, nos roubos, enfim, muitas outras coisas, né? Claro que são menos fatores, mas esse é um fator fundamental. E essa mãe aqui está tirando aí o direito praticamente, não só ela, mas como a justiça, estão tirando o direito do pai aí ter contato com o seu filho, acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele, conversar com ele, enfim, várias outras coisas. Então, nós vemos aí que a tendência da justiça estatal é tomar esse mesmo caminho. é muito provável que chegue aqui no Brasil também, é muito provável. De 0 a 10, 10% de certeza que chega aqui no Brasil. Vai chegar aqui no Brasil também, a justiça estatal vai começar aí a comandar a vida dos cidadãos, já não chega aí prefeitos, governadores, os ministros do Supremo, né? Que tiveram aí, deram poderes para governadores e prefeitos tomarem conta das nossas vidas, como eles não vivem com a gente, eles não sabem o que é melhor para a gente, mas eles decidiram trancar todo mundo em casa, muitas pessoas perderam o emprego, tem muitas pessoas aí com depressão, devido aí a uma ordem estatal, né? A um poder aí querendo sobrepor sobre a sua vida. E essa decisão aí, principalmente aí no Canadá, vai trazer muitos prejuízos aqui para o nosso país. Logo, logo, né? Já vai vir aí um juiz, já tem um juiz, né? Que diz que o pai que não imunizar o seu filho poderá perder a guarda do seu filho. E vão colocar aonde essas crianças? Vão empilhar aonde essas crianças? Em reformatórios? Para ficar junto com criminosos e aprender a vida do crime? Aonde que vão colocar? Vão tirar do pai e da mãe e vão colocar aonde essas crianças? Então, a tendência dessas arbitralidades estatais é muito grande. E não se preocupe não, vai chegar aqui no Brasil logo, logo. E aí, as pessoas vão começar a ver quão grande é uma ditadura, né? E a grande maioria aí, que agora esse ano, que é o ano eleitoral aqui no Brasil, querem a volta do Inacinho, né? Então, na hora que o Inacinho voltar, você vai ver que as coisas serão bem complicadas para todos nós. Convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a clicar aí no sininho das notificações. Dê o seu like aí, se você gostou, ou mesmo se você não gostou, já que o YouTube tirou o dislike, né? Mas coloque ali, se você não gostou dessa notícia. E voltaremos aí a qualquer momento com uma nova notícia, né? E lembrando que tem um apoio aí embaixo, você pode ajudar aí com qualquer valor, né? Porque eu não sou aí monetizado pelo YouTube, mas eu faço questão aí de fazer vídeos aí para que você possa ficar sabendo aí de curiosidades e coisas que acontecem no mundo. Logo, logo, vai chegar aqui no Brasil também. E aí